Música Já convivo com o Stock Car desde o Senhor da Sua Preliminar. Do tempo dos antigos Opalas, quem não gosta daqueles antigos Opalas, né? Música Nós temos um circuito perfeito, maravilhoso. A maior reta do Brasil. Música A população adora Stock Car, enche esse autódromo. Música Eu sou o proprietário do lanchonete, restaurante aqui do autódromo de Goiânia, há 30 anos. Música O autódromo já estava há 33 anos com a estrutura inicial. Houve a necessidade de fazer essa reforma. Música A prática do ciclismo na região era uma prática muito difusa, na verdade. Teríamos que pedalar sempre em rodovia, então ficava sempre exposto a risco de carros, caminhão. Música Aqui era um lugar muito fechado, mato, isolado. Música O skate nessa região aqui onde a gente está simplesmente não acontecia, né? Eu tinha que sempre me deslocar para as regiões fora do centro urbano mesmo, da cidade, para estar conseguindo praticar o esporte. Música Abriu também a possibilidade de uma revitalização. Música O local ficou mais cheio, aumentou a segurança, iluminação. Música Antes da reforma nós não tínhamos movimento diário. Hoje, nossa lanchonete abre diariamente. Música A importância que eu tenho na minha vida é toda. Tudo que eu conquistei na minha vida toda, eu tirei daqui. Música Eu não venho no autódromo, eu estou no autódromo. Faço daqui minha casa. Música 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 Música